Isso é pra ferida, né? Machucada. Ô, Toca, nós vamos conhecer sua casa-sítio hoje. Essa planta aí é pra quê? É meteorlate, Toca? Meteorlate. Aqui você pode... Tá vendo machucada lá? Olha como é que eu tô com ferida. Isso é bom demais aqui, ó. E você aprendeu isso com quem, Toca? Isso aí é o pessoal, né? Me deu uma muda e falou, né? E é verdade que eu sempre coloco. Melhora, seca rapidinho, né? A ferida. Ah! Bacana demais. Ô, Toca, hoje, então, a gente vai ver os porquinhos. Aqui tá suas criações, né, Toca? A hortinha do Toca. Aqui os pintinhos do Toca aqui, ó. Olha só que gracinha. A quantidade de pintinho aqui, olha. Tem 48 aí. 48 pintinhos, hein? Ah, aqui, Renata. Tem 24 aqui, que é daquela raça lá. Caipirão. Caipirão. E tem 24, que é poedeira. É, raça isabral. Não consigo pegar. Foi dessa aqui que você me vendeu, não foi, Toca? Foi dessa aqui, ó. Que tá... Os maiores. Ali tem mais criação. Olha os ovos, ó. Olha a quantidade de ovos aqui, ó. Olha que maravilha, pessoal. A quantidade de ovos. Horta bonita. Tem mais criação aqui. E aí, tinha um ameixa e eu cortei ela fora. Ô, Toca, vamos descer lá? Vamos. Vem, Gabriela. Tem os patos aqui, ó. Não, Gabriela. A Gabriela é doida com pintinho, Toca. Acredito? Ah, por bem, tem que esparreira de chuchu aí. Ó, fez a sombrinha, né? É. Nossa. Olha os patinhos. Nossa. A primeira coisa que eu adorei foi os pintinhos e os patinhos. Chuchu aí, ó. Olha o chuchu. Ó o chuchu, ó. Bananha. Olha só. Bom que você tem muita fartura aqui, né, Toca? Graças a Deus, né? Olha lá a outra. Mais dois cachos lá. Ela tá passando por lá do vizinho. Ah, tá. Mas ali você arruma um jeito de pescar ali, né? Eu arrumo um jeito de pescar. Toca, e que porco que você vai vender pra gente, Toca? Eu posso ver os porquinhos? É, porcão. Aqui, pessoal, o caminhinho aqui que a gente tá descendo. Tem que tomar cuidado. Toca fez uma escadinha aqui. Toca é nossa amiga aqui, que mora aqui do lado do nosso sítiozinho aqui. E hoje ele autorizou a gente fazer uma filmagem dele aqui. Da rotina dele. Olha o tamanho do espaço que o Toca tem aqui, pessoal. Limão, produz bastante. Limão caipira. As pequenuchas estão descendo ali. Abacaxi. Abacaxi todo florido, né, Toca? Tem outro pé de cerola lá, tá vendo? Sim. É muito espaço. Tem umas caninhas ali, ó. Tô vendo a cana ali. Abacaxi, a outra. Olha o tamanho desse caixa de banana. O Toca escorou aqui, senão quebra o pé, né, Toca? É. Ô, Toca, e esse prazer que você tem de cuidar de criação e de plantio, você errou dois de quem, Toca? Foi do seu pai, da sua mãe? Começou com a minha mãe, né, quando eu era pequeno. Igual do tamanho dos seus meninos. Começou de ensinar, né? Aí foi me ensuseado até hoje. Olha aí, aquele pé amarelo ali, coisa mais linda, ó. É isso. Você tirou as madeiras, tudo que tava aqui, né, Toca? Cortou, né? Tirei, agora, é... Essa bananeira, agora eu plantei diferente, ó. Eu vi, eu vi, foi no kawaii. Uma batata assim, ó. Descasquei ela e puseram de cabeça pra baixo, aqui. Pra ver se vai dar certo. Olha só. Interessante. Fez a panela aqui, plantou. Eu peguei com isso aqui, ó. Aqui, ó. Nossa, tem banana demais aqui. Cortei, foi isso aqui, ó. Cortou o broto, né? Eu cortei, descasquei a toda. Tinha um brotinho, eu pusei de cabeça pra baixo. Olha como é que vanta. Ó. Essa é outra invenção, né? Vê se sai. Ó, mais banana aqui. Você tá com... Ô, 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 pai, eu acho que você parou de porco, pai, porque você ficou roubando e roubou. Ô, Gabi, não faz isso com o papai, não, amor. Mas é verdade. Nossa senhora. Isso aqui tem uns 50 quilos, Toca? Ah, não. Isso aqui tem uns 80. Não. A primeira vez é pra você já ir lá, né? É esse aí, né? Uhum. Não, não é isso aqui não, é isso aqui. Esse aqui vai dar uns 600 reais pra cada pessoa, né? Ó. Ó o tamanho dos bichinhos. Eu quero ver esse, eu quero ver esse. Ó. Esse grandão aqui, ó. Esse aí? Não, esse é o pequenininho. E cadê a sua fêmea, Toca? É esse. Tem o menor que tem. Por que você vai matar esse aqui, Toca? Olha. O pessoal quer que... Tem pessoas que querem. Igual os seis ministros. Não querem, mas me prato. Nem menos as caras, né? Ó, matar aquela, mas aquela vai dar uns 600 reais pra cada pessoa. Esse aqui? Esse aqui se for no pé, azar direitinho. Vai dar quase 36, né? Estou chorando por 300 mil. Tem um pé de mamão no meio do chiqueiro aqui, ó. Ó, pois é, mas o preço. Toca usa aqui, ó, o esterco do porco. Pra adubar as plantas aqui, né, Toca? Bananeira. É, aproveita, deixa o esterco secar, né? Ó, o vizinho fez um campinho aqui, de futebol. Pode, vai lá. As outras duas porcas, você já viu lá? Tem mais duas lá no meio. Mas cadê aquela leiteira que você tinha? Oi? Passar aqui atrás aqui pra gente ver os outros porcinhos. Nossa lá! Nossa de Deus! Ó o tamanho, não dá pra ver no vídeo, mas ó o tamanho desse porco aqui, pessoal. Esse aqui, quanto tempo pra chegar desse tamanho aí? Ah, esse tá com seis meses. Seis meses? Aqui o pé de mamão nasceu dentro do chiqueiro, sem plantar, ó. Olha lá. Nossa, você tá vendo o chiqueiro, ó? Sim. Eu vi. E tá bonito, né? Não, por que você não solta elas aqui? Não, pode. Esse pé de mamão aqui, ó. Você vai cortar por conta. Tá vendo? Bom é desse aqui pra dar caixa. Tá vendo? É o jeito dele, tá vendo? Esse aqui vai soltar o caixa, soltar o caixa muito pequeno. Por quê? Explica pra gente, Toca. Olha lá a... Estratura do pé, tá vendo? Vai sair um pé. Aquele... A folha foi secando muito pra baixo. Tinha que ter folha aqui também, sabe? Ah, entendi. Então o que dá mais... O caixa melhor é aquele lá. É. Agora esse aqui não vai sair bom também, não. Isso aqui. Isso aqui vai. O Toca, a sua irmã, se ela for matar, se for pra matar o maior, ela pega ou não? O propriedade do Toca aqui, ó. Nós távamos lá em cima. Nós távamos lá em cima, tá vendo? Não, é o que eu falei com você, uns 8 quilos. O Toca, e essa propriedade sua aqui tem quantos metros quadrados, Toca? Essa aqui tem 484 metros só, que aqui é uma que eu posso aproveitar, é a área verde. Ah, o Toca fez uma escada ali? É a gente destruir. Aham. Então a escadinha que o Toca fez aqui, ó. Vamos ver onde que é o limite da propriedade aqui, né? Olha só. Olha só, aqui é o limite da propriedade dele, ó. E nós estávamos lá em cima, tá vendo? Então hoje a gente veio aí, conhecer aqui a propriedade aqui do Toca aqui. Já comenta pra mim de onde que você tá assistindo aqui o vídeo do canal do Cantinho de Casa. E se você gosta aí desse tipo de assunto, já deixa o like, compartilha com o máximo possível de pessoas. E comente que pra mim eu quero. Pra eu saber que você gosta desse tipo de assunto. E eu faça outros vídeos parecidos como esse aqui pra você. Vamos despedir aqui do Toca? Obrigado aí por permitir a gente fazer essa filmagem. E o vídeo vai pro canal hoje. Você quer deixar alguma mensagem aí, Toca? É. Especial pra alguém? Não, é. De boa mesmo. Então beleza, então. Ô Toca, muito obrigado. Grande amigo nosso aqui. Fala mal de ninguém. Tô brincando. Mas é muito bacana. Mas é muito bacana. Obrigado, Toca. Dá risada aí, Toca. Melhor risada de todos. Cadê a risada? Muito nada. Então é risada malvada, pessoal. Mas ele é bonzinho, né? Malvado não. Então aquele abração aí pra vocês. Às vezes eu presto, às vezes não presto. Aquele abração pra vocês. Fique com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau.